Música Bem galera, hoje começando mais um vídeo no canal É pedido de inscrito, óbvio, é um pedido muito antigo mesmo Tanto é que eu nem lembrava mais, mas aí eu tô marcando de novo esse pedido Mas é bem antigo mesmo e eu encontrei esse O pedido em questão é do inscrito que é o D. Giganotosaurus Ele me pediu pra me fazer o Ogro Mulgarate Que pra quem não sabe é o grande vilão da história de Spider-Rick Das crônicas de Spider-Rick Tem o filme e tem os livros Se você não viu o filme, você leu o livro E bom, como ele não especificou também qual versão ele queria Se ele queria a versão do filme ou do livro Eu vou tá fazendo a versão do filme Porque eu acho mais interessante também porque dá pra ver melhor os detalhes Pra fazer o Mugarate, o Ogro Mugarate Ele, vocês vão precisar modelar um corpo com a massinha marrom Vocês vão fazer um tronco mais ou menos longo Pernas curtas, braços longos Só que esse braço tem que ser maior que esse E um cabeção Cabeça mesmo, jaca mesmo, enorme E bem, vamos começar Primeiramente vamos iniciar a perna Pela perna? É, vamos começar pela perna Primeiramente vamos pegar um pouquinho mais De massinha pra colocar aqui na lateral Que aqui pra mim ficou meio fino Aí, dessa forma Então depois nós damos essa pequena afinadinha aqui Que é no momento que vai chegar no joelho E aí aqui Dessa forma Aí Pronto Aí daí a gente dá uma leve divididinha aqui também Divididinha não, né? Puxa um pouco de massinha pra deixar mais fino E cara, assim Spider Rick É um filme muito legal Gostei bastante quando eu assisti Eu assisti um monte de vezes Pra falar a verdade Só que o livro eu nunca li Mas o livro deve seguir mais ou menos ali o que acontece no filme Não, o filme deve seguir mais ou menos o que acontece nos livros Então se eu for ler o livro eu acho que eu vou gostar também Só que tipo, o Mulgarat do livro e o do filme não tem nada a ver Parece dois personagens totalmente diferentes Ó, vamos alisar um pouquinho mais aqui a perna Como eu até esqueci de falar De fazer aqui o volume da panturrilha aqui dele E o pé ele tem um pezão mesmo Aí aqui Dessa forma Fazer aquele volume aqui Que a gente tem no pé Nossa, eu tô fazendo o pé do Shrek Agora que eu percebi Tá bem parecido Se não tiver igual Daí agora a gente separa os quatro dedinhos que ele tem Ele tem no dedão Que é realmente um dedão mesmo Bem grande Ó Desse jeito Daí a gente dá uma leve divisãozinha Aqui assim no dedão Aqui Desse jeito Aí a gente puxa aqui Os outros dedos Que são bem pequenininhos mesmo Meu Um dos melhores personagens da história de Spider-Rick também É aquele cara Do Bom Ele parece um porco É que eu não lembro o nome dele direito Aí se eu falar errado Aí já viu, né Ele parece um porco Ele adora comer pássaros Tanto é que no filme Quando aparece o grifo lá Ele fica toda hora Falando que vai devorar o grifo Tanto é que no final É ele quem devora o Mulgarat Porque pra quem não sabe O Mulgarat Ele tem a habilidade de mudar de forma Ele é um shapeshifter Aí no final do filme Quando ele vai pegar o guia de campo Lá do Spider-Rick Ele acaba virando um pássaro E nisso Esse personagem que parece um porco Aproveita e devora ele Incrível Incrível O cara literalmente devorou um ogro inteiro Daí vai ficar dessa forma aqui O pé dele Pezinho bonito, né? Calma Puxar um pouquinho mais aqui Para o lado aqui do dedo dele Desse jeito Daí agora a gente Pega um pouquinho De massinha preta Ó, uma bolinha Não, ali é nem uma bolinha É menor do que isso Vem aqui Dessa forma Daí agora Com essa bolinha Nós fazemos tipo um Pequeno quadradinho Ó Desse jeito A bolinha preta Nós fazemos tipo um triangulozinho Que agarra Para o pé dele Porque a unha dele é pontuda Daí vai ficar dessa forma Daí agora Nós damos uma leve dividida Para fazer o O volume dos tendões Dos dedos dele Dessa forma Aqui assim Pronto Vai ficar desse jeito Manicure Para esse bicho Também não existe Olha o tamanho da unha E o pior é que Se você for pesquisar As imagens dele Parece até encravada a unha Não, vai ficar desse jeito Aqui o pesaço dele Agora Vamos fazer Um dos braços, né? Para primeiramente Os braços Eles tem uma leve diferença Um do outro Primeiro Primeiro Que esse braço aqui Ele é bem Para baixo Ó Desse jeito A gente aproveita E pega um pouquinho Mais De massinha Ó Colocamos Aqui Para fazer o volume Do ombro dele Desse jeito Aí a gente aproveita Pronto Aí a gente aproveita E pega um pedaço Mais um pedaço De massinha Põe aqui Atrás Para fazer o volume Do bíceps dele Dessa forma Aí aqui assim Pronto Vai ficar desse jeito Aí a gente aproveita E pega um pedaço E pega um pedaço De uma massinha Mais clara Porque a parte Da frente dele É levemente Mais clara Do que a parte De trás Pega um pedaço Aqui assim Coloca aqui Desse jeito A iluminação Tá distorcendo Legal aqui Aí Dessa forma Pronto Vai ficar Mais ou menos Assim Daí agora Nós pegamos Mais um pedacinho Que é para fazer O volume Do músculo Do antebraço Dele Ah e um detalhe Esse braço Ele é um pouquinho Mais magro Do que o outro Aí Desse jeito Pronto Aqui Dessa forma Aí a gente Puxa um pouquinho Só De massinha Aqui Para fazer O volume Do cotovelo Dele Desse jeito Aí a gente Achata Aqui a mão dele Calma Tem que pegar Um pouquinho Mais de massinha Porque a mão dele É bem Largona Mesmo E meu Esse bicho Também Ele é Sabe por quê? Porque como eu disse Ele tem a habilidade De mudar de forma E ele vira Qualquer coisa A primeira vez Que ele aparece No filme Ele aparece Como um velho Meio corcundinha E de cabelo Branco Depois ele Vira o ogro Só que a gente Não vê a forma Dele como o ogro Fica no mistério Até o final Do filme Aí ele vira Um Não Ele também vira Um pássaro preto Em alguns momentos Do filme Ele também Vira uma serpente gigante Ele vira até o pai De um dos personagens Dos personagens Lá do filme Vai ficar assim O dedão dele Puxar um pouco Um pouquinho Mais de massinha Aqui Assim Colocar aqui Uma bolinha Preta Para fazer A garrinha Dele Desse jeito Pronto Agora O outro braço É o mesmo processo Desse Só que Calma Mais pra baixo Pronto Só Que esse braço Vocês vão fazer Na altura que ele está Mesmo E vocês vão fazer Ele um pouco Mais volumoso Do que esse Pra separar os dedos É o mesmo processo Tá galera Ó galera Tá quase finalizado Aqui O Mugarat Já fiz aqui Boa parte dele Já pus até aqui A parte Mais clara Da barriga dele O outro Esse marrom Aqui Meio rosadinho Opa Ó esse Pra colocar Esse marrom Meio rosadinho E esse marrom Mais claro No peito Vocês só vão Precisar Ah não Não é aqui não Aqui já está Tanto certo É Onde Aqui É aqui ó Vocês vão precisar Pegar só os pedaços Dessa massinha Desse marrom Mais rosadinho E só vão espalhar Assim Nos Nos antebraços Em cima do pulso E na parte de trás Da mão E Em toda a volta Do tornozelo E um pouco Em cima do pé Aí ele tem também ó Aqui na Lateral do corpo Que é pra deixar ele mais Gordinho Ele é bem mais Robusto Dos lados É bem mais Gordinho Do que parece Ó Vocês vão colocar Pedaços de massinha Aqui assim ó E vão Alargar O corpo dele Dessa forma E alisar Desse jeito Aí Pronto E o tórax Ele é meio deformado Porque um pedaço Do tórax É pra baixo De acordo com Esse ombro E o outro É pra cima Meu bicho É muito estranho E a cara dele É cara de mal Mesmo É uma cara de tipo Você olha pra ele Você já percebe Que ele só fez Coisa errada Na vida Ó A gente pega Dois pedaços Ó Da massinha Marrom Marrom Claro E colocamos Aqui assim No peito dele É o mesmo processo Com o que tá aqui em cima Com o que tá aqui embaixo Com a coisa de diferente É a posição mesmo Aí Dessa forma E tipo Tu olha pra ele Na forma de velho Tipo É normal Ele é um velho Fraquinho Parece até o O Varvatus Vex Na forma humana Aí quando ele se transforma Fica blindão Fica enorme Fica grandão Forte Feio Pra caramba E também pra fazer Esses espinhos Aqui ó Esses Esporões Que tem nas costas dele Vocês vão precisar De massinha marrom Vocês vão colocar Em todas Em todas Costas dele Desse jeito E em cima Desse Desses Cotoco Marrom Vocês vão colocar Pedaços de massinha Preta E vão ter que Não precisarem fazer O furinho É só colocar E acabou E só ir deixando Mais pontiagudo Agora fazer O maior espinho De todos Calma aí Vou colocar Um pouquinho Mais de massinha Aqui E dessa Forma Esse aqui É o maior Espinho Que tem Nas costas Dele Aí aqui Desse Jeito Pronto E cara Eu tenho certeza Eu não Eu não sei Não Que o Diretor De arte Que fez o design Aqui do Mugarat Para o filme Não duvido Não duvido nada Que ele também Tenha feito O design Dos orcs Lá Do filme Do Warcraft O primeiro encontro Entre dois mundos Aí Agora fazer a pancinha Dele Que é aquela Barriga De Aquela Barriga Bem Tipo É gordo Só que ao mesmo tempo Não é Como se tiver É o meu termo Entre Gordo E magro Tipo É uma barriguinha Muxa Pronto Nós pegamos Aqui assim Colocamos Aqui Alisamos Tudo Desse jeito Aqui A gente alisa Melhor Aqui assim E cara Assim Spider-Rick É um filme legal Só que Dava pra eles Explorarem Bem mais Coisas Nesse universo Se fosse Tipo Uma série Porque A gente não viu Dragão Porque tipo Tem ogro Tem troll Tem duende Tem diabrete Tem grifo Por que que não pode ter dragão E Também Não posso esquecer Das fadas Também Meu Dá pra botar Muito mais bicho E outras espécies Do mesmo animal Vai ficar assim A barriga dele Barriguinha dele Ficou engraçado Agora fazer Os glúteos dele Que até os glúteos dele É meio deformado Esse Desse lado É normal É mais redondinho E o outro Ele é assim Vocês colocam Vocês só colocam Aqui assim Desse jeito E tem que dar Toda essa curvada Aqui Desse jeito Daí Pronto Dessa forma Vai ficar Desse jeito Aqui Calma aí Alisar um pouquinho Melhor aqui Pronto Agora sim Agora Fazer os Pelos Do corpo Dele Calma aí Primeiramente A gente abre Um pouco As pernas Dele Coloca Esse pedaço Aqui Dessa massinha Que é um marrom Bem mais escuro Mas vamos colocando Aos poucos Porque se a gente Pôr muito Capaz De ficar Errado Nós colocamos Um pouquinho Aqui Aí a gente Dá toda Essa volta Passa aqui Para frente Colocamos Mais um pouco Aqui Desse jeito Pronto A gente tem que Dar uma leve Alisadinha Assim Uma leve Espalhadinha Né Subir aqui Um pouco Mais Pronto Puxar Mais aqui Aqui Daqui É pelo Tá Galera Tanto é Que ele tem Até um Pouquinho Mas bem Pouquinho Mesmo Vindo até Aqui No Tórax Dele Nós colocamos Só um Pouquinho Aqui Assim Desse Jeito Realizamos Dessa Forma Daí Pronto Vamos Colocar Um pouquinho Mais Desse Lado Daí Pronto Daí Agora Nós Pegamos Alguma Ferramenta Que Recorte Massinha Tipo Essa Aqui Uma Faquinha E Fazemos Aqui Assim Os Recortes Que é Para Remeter Aos Pelos Dele Aqui Desse Jeito Aí Tem que ser Bem Aleatório Tá Galera Não precisa Ser Muito Certinho Não Aí Pronto Depois Eu faço Atrás Os Outros Recortes Dezinhos Mas Por Enquanto Eu Vou Fazer Só Até Aqui Agora Vamos Ter Que Arrancar Aqui A Cabeça Dele Que É Para Ajudar Que Isso Ajuda A Ficar Melhor Os Detalhes Da Cabeça Aí Pronto Vai Ficar Desse Jeito Daí A Gente Recorta Aqui Até Onde Vai Ter Que Ir A Boca Dele Ó Nós Recortamos Mais Ou Menos Assim Assim E Cara Imagina Ele Lutando Contra Um Outro Tipo Personagem Fictício De Uma Obra Com Magia Não Vale Pô O Smaug Porque O Smaug É Um Dragão Gigante Então Ele Vai Só Pisar No Mugarat Acabou A Luta Mas Eu Tô Querendo Dizer Tipo Ele Contra O Bular Contra O Gamar Um Outro Personagem Bom Também Que Agora Me Foge A Memória Me Foge O Pensamento De Um Outro Personagem Então Vai Só Esses Dois Mesmo Daí Vai Ficar Assim Na Boca Dele Aí A Gente Põe A Gengiva Aqui Porque O Cara É Um Ogro Só Que Ele É Aquele Ogro Que Os Dente É Tão Grande Que Sai Até Para Fora Da Boca Aí Nós Colocamos Aqui Assim A Gengiva Nele Pegar Aqui A Ferramenta Para Poder Colocar Melhor Aí A 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 Aí Com A A Massinha Café Com Leite No Caso A Minha Tá Meio Suginha Aqui Com O Marrom Tá Meio Misturada Mas É Só Pegar Pedaços Aqui Assim Porque Os Dentes Deles Amarelo Tá Galera Não É Branco Não Sorriso Colgate Dele Foge Também Nós Pegamos E Fazemos Dentes Bem 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 Avantajados Mesmo Porque Aqui O Pagou É E ele tem dois caninos protuberantes Aqui no maxilar inferior Desse jeito Se eu não me engano é até maior que isso Daí a gente pega só um pedacinho Da massinha marrom Colocamos aqui na lateral Da boca dele Que é pra remeter a bochecha dele Daí dá aquela sensação de profundidade No rosto Daí a gente deixa Aqui assim Sugiro como sempre eu digo Peguem uma imagem no google O rosto dele lembra um pouco O rosto de um gorila Principalmente aqui nessa parte aqui Que é um pouquinho mais pra frente Lembra bastante um gorila Tá galera Daí Daí a gente já pode até Fazer aqui o espaço onde vai vir o olho dele Mais tarde Vamos virar aqui ao contrário Usar a parte que é maior Aí aqui assim Desse jeito Aí Fazer também que ele tem um chifre Ele tem chifres meu Que ogro tem chifres? Me diz Mas aí os chifres é que nem aqueles espinhos das costas Tá galera É tipo Cês faz um cotoco marrom E depois cês pegam a massinha preta Por enquanto Eu só vou deixar nesses cotoquinhos marrom Aí Desse jeito Fazer até já aqui o narizinho dele Colocar aqui assim Nosso dente tá indo lá Pra dentro da boca Ah lembrei um outro vilão da hora Que dava pra ele lutar O Arthur Só que a versão lá Que é corrompida pela Ordem Arcana Lá em Wizards Aí ó Vai ficar mais ou menos assim o nariz dele Aí o olho é só pegar um boleador No caso Como eu tenho Não tenho um Ah tenho sim Um boleador bem fininho Porque o olho dele é miúdo Miúdo A única coisa que é algo que parece Não consegue mudar muito bem São os olhos Aí dessa forma O olhinho dele Então a gente pega um pouquinho Só de massinha laranja Colocamos lá dentro Desse jeito Assim Calma Deixa eu colocar mais um Um pouquinho Um pouquinho só Aí Pronto Dessa forma Aí a gente põe aqui A sobrancelha dele um pouquinho mais pra cima Aí a gente pega um pedacinho bem pequenininho de massinha preta Mas é pequeno microscópico pra pôr dentro do olho dele Aí aqui Aí aqui Pega aqui assim Aí pronto Vai ficar mais ou menos assim a cara dele Bem galera Finalizado aqui o Mugarat Feito com massinha de plastilina Ele ficou desse jeito a cara dele Também aproveitei Uma prancha no lugar do pé Uma prancha no lugar do pé Fácil ficar de pé E aí E aí E aí E aí